bem vindos ao só ideias legais hoje você vai ver maneiras de transformar o seu quarto com cabeceiras suspensas se você gosta de ideias criativas já deixa o seu like aqui no vídeo se inscreva no canal se você for novo por aqui e ative o sininho de notificação para te lembrar todos os dias dos nossos vídeos agora vem ver comigo essas ideias se você possui em seu quarto uma cama boxe essa ideia é ideal para você porque além de uma alternativa para deixar a cabeceira mais confortável é uma opção inusitada irá proporcionar conforto nos momentos de leitura ou descanso e para essa ideia você basicamente precisará de almofadas e um varão para pendurá-las sobre a cama é lógico que existem algumas variáveis que você pode utilizar para pendurar as almofadas mas basicamente é isso você sabia que as cabeceiras têm desenvolvido um papel importante nos leitos desde os tempos antigos como por exemplo os gregos além de dormir em camas ainda comiam e mais socializavam nelas de modo que a cabeceira cumpria o papel de encosto já na época do renascimento a cabeceira era a principal peça de mobiliário das residências e local de interação com as visitas outro uso para a cabeceira antigamente era proteger o leito das correntes de ar em noites frias já na idade média a cama se tornou peça decorativa dos lares com esculturas doceis ou tapeçarias elaboradas acompanhados de cabeceiras esculpidas e painéis arquitetônicos é sempre bom conhecer um pouquinho da história e ver que a gente a gente pode transformar ao longo do tempo não é verdade se você gostou dessas ideias comente aqui embaixo deixe o seu like no vídeo e eu te espero nosso próximo encontro com mais ideias legais eu vou deixar aqui na tela outros vídeos para te inspirar um abraço e até mais